Sejam bem-vindos, abraço que é Portugal. Hoje vamos estar à conversa com Nelson Almeida da Loja da Cera. Vamos estar um bocadinho à conversa à volta dos temas da estética, do setor, das dificuldades, desta pandemia, como é que nos vamos reinventar nesta situação, como é que estamos a preparar a reabertura e hoje vamos ter o feedback da Loja da Cera na pessoa do Sr. Nelson. Ele vai nos dar aqui algum feedback. É alguém que também conhece muito bem o mercado, já está no mercado há alguns anos, com algumas marcas também, que nos pode dar aqui uma direção de como é que o mercado está a evoluir, como é que nos vamos reinventar, como é que a estética pode abraçar este novo desafio e esta nova reabertura. Vamos estar aqui um bocadinho à conversa com o Sr. Nelson. É da Loja da Cera, ele faz parte aqui deste ramo da estética, portanto está muito próxima dos nossos clientes, do ramo da estética, das profissionais, dos salões e, portanto, ele está aqui muito junto, acompanha de perto aquilo que é as dificuldades, o que é o nosso cliente de hoje, quais é que são as alterações no mercado, portanto vai acompanhando muito de perto, até porque visita os clientes e acompanha de perto aquilo que se faz no ramo da estética e também terá aqui a sua visão que vai partilhar connosco. Nós vamos então aguardar que ele entre para a nossa live para que consigamos convidá-lo e juntar-se aqui a nós para participar. Nós, como disse, vamos estar aqui aqui à conversa com o Sr. Nelson. Ele é da Loja da Cera, já está no mercado já há vários anos e está também aqui a reinventar-se, a fazer uma transição para o digital e acompanhar este que é um novo rumo, a seguida da pandemia, portanto está aqui a acompanhar a evolução no setor da estética. Já entrou, vamos convidá-lo a participar conosco e vamos então convidar o Sr. Nelson a dar-nos aqui a perspectiva do que vai ser e do que está a ser os desafios da área da estética. Olá! Olá! Boa tarde! Boa tarde, Cláudia. Como é que está? Tudo bem? Como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Tudo bem. Tudo ótimo. Olhe, muito obrigada desde já por ter aceito aqui o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui pelo nosso Instagram, também partilhar a sua visão e também a sua experiência, porque já está no mercado há alguns anos, não é? E para quem não conhece, explique-nos um bocadinho o que é a Loja da Cera. Muito bem. Cláudia, permita-me, antes de começar, que não posso deixar passar a oportunidade de felicitar a Brascare por estas iniciativas. Acho que todos temos a ganhar, trocando experiências, trocando informações entre todos, criámos um setor mais coeso, mais uniforme, mais forte, mais unido e por isso é de salutar esta iniciativa que vocês tiveram e naturalmente não podia começar sem fazer esta nota desta fantástica iniciativa vossa. Muito obrigada. Antes de mais, pronto, desejar-lhe uma boa tarde a todos os que nos assistem e falarmos do que é a Loja da Cera. A Loja da Cera é uma empresa que se chama Crenel Limitada. Surgiu em 2004 num projeto muito inovador para a altura, com um sangue novo, com ideias novas, com experiências de outros setores de atividade que não este. E, portanto, criamos aqui uma dinâmica diferente e acontece que a Crenel sempre trabalhou na base da venda tradicional, visita ao cliente, as exposições e feiras. Demos muito a conhecer através destes certames, sem dúvida. E, portanto, assim que começa em 2004, fomos angariando algumas marcas representadas ao longo do tempo e há um ponto de viragem em 2012. Acontece que a Crenel tinha uma página de internet, uma página corporativa, onde tinha uma montra dos produtos, perdão, e as pessoas, de facto, viam os produtos e nós recebíamos mensagens e e-mails. Olha, vi este produto, queria saber mais, quanto é que custa? E isto acontecia sucessivamente, semana por semana, e até chegámos à conclusão que tínhamos que partir para uma aventura diferente. E é que surge a Loja da Cera. A Loja da Cera é uma marca registrada da empresa Crenel e surge como uma plataforma de venda online. Portanto, continuámos com a oferta que nós tínhamos na altura, nós trabalhámos muito na área da depilação, com representantes a nível de Portugal da marca Star Pill, da cosmética MyStar, temos o setor de atividades descartáveis, dos EPIs, temos equipamentos, temos a partologia e tudo e foi. Contudo, com a criação da Loja da Cera, optamos por uma visão um pouco distinta. E eu creio que todos têm a ganhar com isso, que é, nós optamos por uma especialização, ou seja, nós, para criarmos alguma diferenciação dos nossos colegas, optamos por especializar-nos numa determinada área. Então, neste momento, a Loja da Cera, como o próprio nome indica, é uma plataforma muito dedicada à depilação, muito forte nesse sentido, com inúmeras soluções para a depilação, desde peles sensíveis reativas e várias referências para criar o síndrome, como eu chamo, o síndrome da monotonia da marquesa, para variar a depilação com ceras diferentes, situações diferentes. E, naturalmente, continuámos com a nossa oferta tradicional. Continuámos com os descartáveis, continuámos com a partologia, continuámos com a cosmética corpo e rosto, portanto, e é assim que nós estamos no mercado desde 2012, sob a chancela de Loja da Cera. Acabamos por abandonar aquele conceito da página corporativa e passamos por uma plataforma online, com uma salvaguarda que nós respeitámos uma base desde o princípio. Nós só trabalhámos para profissionais. Portanto, apesar de chamar Loja da Cera, não é uma loja, não é uma loja aberta ao público, nós temos nossos escritórios e armazéns, mas não somos vendas ao público, e tentamos respeitar esta máxima que é salvaguardar o interesse das nossas clientes que são profissionais. Ou seja, nós não vemos interesse em vender ao público, para isso temos o nosso estimado cliente que faz um trabalho excelente para o efeito, o cliente, o consumidor final, é do nosso cliente. Ele é que o conhece, sabe as necessidades, está fidelizado, nós não temos que vender ao público. E, portanto, a Loja da Cera salvaguarda sempre esta máxima que é só vendemos a profissionais e os nossos preços são naturalmente preços exclusivamente profissionais. Exato. É realmente aqui já há alguns anos de histórico e também aqui há alguma reinvenção. Como é que vem aqui este lockdown? Portanto, um segundo fecho nesta altura, não é? Que nós estávamos aqui um bocadinho a recuperar ainda do primeiro. E como é que a Loja da Cera vê este segundo fecho? Naturalmente temos que ver com alguma apreensão, temos que ver com alguma apreensão, porque face ao primeiro fecho há diferenças abismais. O primeiro fecho havia um grande desconhecimento, havia inclusive clientes e estabelecimentos que encerraram por própria e livre iniciativa antes do próprio lockdown, do próprio confinamento, porque vivíamos em mares muito desconhecidos e, portanto, as pessoas por própria prevenção optaram por tomar essa iniciativa. Não foi tão longo e, de facto, depois, quando houve o desconfinamento, saíram uma série de regras que toda a gente adotou e muito bem. E, portanto, estávamos preparados para continuar a trabalhar, não éramos um setor que estivesse sob os holofotes de criar problemas para a propagação da pandemia. O segundo lockdown vemos-lhe com muita apreensão. Primeiro porque havia uma recuperação, como a Cláudia dizia bem, que foi interrompida, apesar de todas as medidas estarem a ser seguidas, e eu acredito que, e bem, não seriam transtorno para a questão de pandémica, e, portanto, interrompemos uma recuperação, entrámos numa situação em que já tínhamos um pouco mais de conhecimento sobre o que era isto, portanto, estaríamos mais ou menos preparados, daí as medidas, e, por último, e aquilo que mais me preocupa neste momento é não haver uma perspectiva de reabertura. Ou seja, este lockdown foi mais longo e sem grandes perspectivas de quando é que vamos abrir. Há especulações, há exigências, o setor mexeu-se nesse sentido, mas o certo é que nós até dia 11 de março, ainda temos que aguardar até dia 11 de março, para ter uma luz ao fundo do túnel de quando é que ele será. Então, vemos com muita apreensão este lockdown porque é, na minha opinião, mais castigador que o primeiro. é claro que há muitas pessoas que tentam reinventar alguns seus serviços, mas temos que reconhecer que isso acaba por fugir um bocado às regras, portanto, há sempre o risco associado a isso. Eu, sinceramente, não faço uso de valores nenhum sobre isso, porque acho que a situação é difícil para todos. não censuro nem critico, acho que cada um sabrá e tomará as suas devias cuidados e responsabilidades, mas é muito preocupante, Cláudia, é muito preocupante porque nesta perspectiva de, pelo menos, é mais longo e não sabemos que ainda, neste momento que estamos a conversar, não sabemos quando é que ele se vai, quando é que ele vai terminar. Pois é, essa insegurança, não é, essa incerteza de quando é que vamos abrir, também interfere muito, não é, na gestão do que é este negócio e do que é este setor, porque foi um fecho sem perspectiva qualquer de abertura e ainda hoje estamos sem saber se isto vai durar 40, 50, 50, 60 dias, e isto tem um impacto muito importante nas empresas do setor. Sem dúvida, sem dúvida, porque uma coisa nós sabemos, vamos fechar durante, vou dizer um exemplo, vamos fechar durante um mês, ok, daqui a um mês vamos reabrir, mas neste momento não só a situação económica ou financeira do setor e dos estabelecimentos é crítica, porque, já não vou entrar pela parte dos apoios porque isto estava pano para outra seleção, porque acho que são, têm inúmeras condicionantes e não são nada adaptadas à realidade, portanto acho que esqueçamos a questão dos apoios. Agora, para mim aquilo que tem um peso gigantesco no espírito, no ciclo psicológico até de cada um dos profissionais é não haver uma perspectiva de futuro, ou seja, nós ainda temos que aguardar até dia 11 de março e viver na incerteza se de facto no dia 11 de março já vamos ter algum deslumbre, porque no pior dos cenários, Cláudio, o que pode acontecer é que vamos ter mesmo que aguardar até dia 5 de abril, o que é… Isso pode ter aqui um impacto muito grande, não é, em grande parte das empresas e pode condicionar imenso aqui o setor, não é, porque nós precisamos de todos os salões que estavam abertos, não é, isto mexia uma determinada economia e que se alguns deles não conseguirem reabrir isto terá um impacto brutal em todos os negócios, não é? Sim, sim, nós deste lado na qualidade de distribuidores e representantes de marcas teremos que ter um papel preponderante na colaboração destas situações. apoiarmos a nossa cliente dentro daquilo que estiver ao nosso alcance, não me refiro só no sentido económico-financeiro, refiro-me inclusive na questão motivacional, nós temos um perfil identificado por quem nos conhece, de sermos pessoas muito próximas, muito amigas, eu costumo dizer que os nossos clientes não são números, a gente sabe o nome de quase todos eles, quando alguém liga sabemos com quem estamos a falar e portanto, e criá-nos grandes amizades ao longo destes anos, já temos o clientes barra amigo, aliás amigo barra cliente, e portanto nós temos um papel fulcral nesta matéria, vamos ter que dar uma grande ajuda no sentido de ajudar as pessoas a reinventar-se. E com uma salvaguarda, que é muito tentadora, isto é um discurso que nós temos ao longo e ao longo dos anos. Fugindo aqui um bocadinho ao tema, Cláudia, mas acho que é pertinente falar-se nisso, não se pode ultrapassar esta situação só focados no preço. Os salões valem muito mais que isso. Um argumento montado sobre o preço, portanto é muito fácil desmontar, eu tenho tido muito este discurso ao longo dos anos, se eu monto um salão e crio uma política toda ela vocacionada no preço, não tanto na qualidade, na fidelização do cliente, no serviço, na diversidade de serviços, não, eu foco-me no preço. Facilmente alguém abrirá duas ou três ruas acima com um preço inferior ao meu e o meu argumento desapareceu. Ou seja, eu uso muito este trocadilho. Havia alguém que dizia no passado que há vida para além do déficit e eu pessoalmente digo que há vida para além do preço e tem que haver vida para além do preço. A tentação de nós, porque a situação financeira do país vai ser catastrófica daqui em diante, e a tentação de nós queremos agarrar o cliente pelo preço não é correta de todo. Não façam isso. Vão trabalhar muito e vão chegar ao fim do mês e dizem, mas eu trabalhei tanto e onde é que está o fruto do meu trabalho? Mais para não dizer que as nossas clientes e os nossos profissionais valem muito mais que isso. Gastaram anos e horas e dias de formação, prepararam-se, têm investimentos, têm custos fixos, custos variados, portanto não vão atrás do preço. É um erro. Devemos diferenciar-nos sim pelas nossas armas, a minha qualidade de serviço, a minha capacidade de fidelização, os serviços diferenciados que eu posso oferecer face ao meu colega do lado e por aí é que as coisas se fazem. E portanto, voltando um pouquinho atrás à questão do lockdown, a reabertura será assim que esteja oficializada, neste momento só podemos especular, mas vai ser desafiante. Vai ser desafiante, mas sempre nesta base. Temos que reinventar-nos em muitas coisas, mas não o façam no preço, porque é um erro, é um erro que sai caro, sai caro. Ainda hoje falávamos nisso aqui com a nossa equipa, porque realmente há essa, não é perspectiva, mas já se começa a ouvir aqui, ou seja, começa-se a ouvir que vai-se retomar ao mercado aqui com um combate baseado no preço. E realmente isto é desvalorizar o setor, não é? Porque nós, acredito que no recomeço nós não vamos precisar de baixar preço, porque as pessoas realmente precisam destes serviços. As pessoas estão há 40 e tal dias, há 50 dias em casa, e eu acredito que quando isto abrir as pessoas vão precisar de um cabelareiro, as pessoas vão precisar de um centro estética. Portanto, estar a baixar o preço, é estar a desvalorizar o mercado, não é? Eu acho que estamos aqui muito alinhados neste pensamento. É uma estratégia que desmonta-se muito fácil. Quando alguém monta uma estratégia baseada no preço, ora sempre alguém que aparece com um preço diferente e depois tudo aquilo que eu argumentei, tudo aquilo que eu criei, baseado só naquele fator, desmorona-se de um dia para o outro. A tentação é grande, Cláudio, e nós temos muito por experiência isto. E pronto, eu vou falar aqui neste fórum que é o fórum mais privado do nosso, de profissionais, o consumidor final às vezes também é um bocadinho cruel. O consumidor final chega lá um espaço e diz, olha, quanto custa fazer determinado serviço? Olha, custa X. Ah, mas a Cláudio faz a Y. Epá, isto é tão ingrato, é tão ingrato. E eu acredito que falta aqui realmente muita preparação para combater isso. E a tentação de ir atrás do preço para não perder a cliente é grande. Mas temos que ver que os tempos daqui para a frente vão sermos exigentes. E a margem é que nos paga tudo. A margem que a gente te liberta com o nosso trabalho, com os nossos produtos, entenda-se nós, cabeleireiros, estéticas e espaços, entre os centros de beleza, a margem é que paga isto tudo, é que paga a renda, é que paga os ordenados, paga a água, paga a luz. E se eu esmaigo a margem, vejo-me realmente depois aflito ao fim do mês para fazer fácil as despesas. E claro que se nós depois quisermos optar, equilibrar isso na compra de produtos de baixo custo, isto depois vai-se refletir também na qualidade do serviço. E depois eu acabo por ter uma coisa, nem tenho cliente porque ela quer dizer alguém mais barato, porque o cliente foi atrás do mais barato, e também não tenho cliente porque o que eu estou a utilizar em termos de matéria-prima também não tem a qualidade que satisfaça uma exigência média, já não falo média-alta. E portanto entra-se aqui numa espiral recessiva e daí eu defender sempre ao longo destes anos todos que uma estratégia de baixos preços não é satisfatória para ninguém, para ninguém, para ninguém. E depois o que eu digo, as marcas, as próprias marcas, falando agora um pouco deste lado, se eu exijo ao meu representado que me crie um produto mais barato, é claro e lógico que ele vai conseguir fazê-lo, mas alguma coisa vai faltar. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E se alguma coisa vai ficar para trás é ou a porcentagem de ingredientes, ou a quantidade de princípio ativo, ou aquele ingrediente especial que tornava aquele produto tão diferenciador, portanto tudo isto vai cair, para poder oferecer algo baseado no preço. Portanto, isto Cláudia dava tema para nós trazermos uma tortura só sobre isto. É verdade, mas eu acho que foi importante trazer-vos aqui esta perspectiva, não é? Porque já se começava a comentar aqui alguma estratégia de retorno muito baseada no preço. Mas eu acho que às vezes nós temos que refletir melhor nestas decisões, porque isto tem um impacto muito grande no setor. E acabamos por, era um bocadinho o que o Ano estava a falar, baixamos qualidade, não é por causa disso que vamos desangariar mais clientes, acabamos por entrar numa espiral e até porque este recomeço tem que no fundo, ou pelo menos gostaríamos que assim fosse, cobrir um bocadinho das despesas que estamos a ter agora, não é? Com este feixe. Porque toda a gente, não é? Teve as suas despesas fixas, não é? Claro. Já passámos assim muito leve sobre os apoios do Estado, mas sabemos o que é que é, não é? Sim, sim. E portanto precisamos de fazer aqui, pronto, rentabilizar os nossos negócios para cobrir todas essas despesas. Mas eu acho que foi aqui um tema muito bem inserido e fica aqui também uma perspectiva de que baixar preço não é, acho que não é a solução aqui para a nossa área. Garantidamente. Até porque ainda podemos acrescentar aqui um fator, claro, é que é o seguinte, não tenhamos a mínima dúvida. Os 15 dias, os primeiros 15 dias após o desconfinamento, todos os salões irão ter trabalho a arrebentar pelas costuras. Portanto, isso aí é a parte mais fácil. O mais difícil será desses 15 dias em diante, porque nós sabemos que nesta altura, após tantos dias fechados, vão cair inúmeros consumidores nos salões ou para retocar o cabelo, ou as unhas, ou fazer a depilação, ou um tratamento de corpo, o rosto, ainda mais o corpo que vai entrar muito em voga nesta época sazonal, portanto o tratamento de corpo é sazonal, e estes primeiros 15 dias vão ser muito fáceis. Vai cair tudo atrás e em cima dos salões. O difícil será gerido os 15 dias seguintes, em que aquele pico, pronto, já que a palavra pico e onda, e isto tudo está em voga, este pico vai acontecer. Nós temos que ser muito solidários com os nossos clientes, no sentido de dar-lhes o melhor aconselhamento possível, para os 15 dias seguintes. Os 15 dias depois do pico é que são preocupantes. Exato. Passámos aqui também um bocadinho sobre a representação do setor, não é? As associações que representam o setor. O Nelson, sendo-se apoiado por esses… porque já tivemos aqui outras conversas em que o setor não é muito expressivo, mas falámos aqui há bocadinho sobre essa questão. Acha que o setor está apoiado numa associação que nos representa? Nós temos voz? Ou estamos aqui um bocadinho esquecidos no meio dos hotéis e dos restaurantes e acabamos por não nos estarem a dar muita importância? Essa pergunta é muito pertinente. É muito pertinente. Eu posso dizer que ao longo destes anos não me sinto representado como distribuidor. E podemos aqui agora divagar um pouco sobre o assunto. Existem associações do setor, muito vocacionadas para as profissionais, não tanto para os distribuidores. Mas isto às vezes também tem a ver um pouco com uma questão cultural portuguesa. Ou seja, em Portugal existe alguma dificuldade em unir esforços para um fim comum. Normalmente os distribuidores é cada um por si, portanto, e aquilo que mais me interessa saber sobre o colega barra concorrente é o que é que está a vender, com que preço e tudo mais. Há aqui uma comparação nesse sentido. E depois não somos capazes de nos reorganizar para ter uma área representativa. Se somarmos a isto, aquilo que a Cláudia está a dizer e bem, temos associações de hoteleiros, temos associações de comércio a retalho, temos associações de comércio por grosso, temos uma série de associações, todas elas umas específicas, outras mais diversificadas, que na realidade quando ouvimos falar sobre economia, microeconomia, esse setor quase nunca é colocado na ribalta, não é? O fato é que ela representa milhares de postos de trabalho, representa milhares de autoempregos, são uma economia que gera uns milhões ao fim do ano e eu fico um bocado às vezes curioso porque é que realmente não há ainda esta capacidade. Acredito sim que se tenha muito a ver com esta questão cultural portuguesa, nós temos alguma dificuldade em unir esforços para um bem comum e se calhar também às vezes falta um bocado a iniciativa do coletivismo. Alguém que arregaça as mangas e não vou fazer isto. Às vezes também acontece quando alguém faz isto e depois de lá vem alguém e diz, é pá, isto tem segundas intenções. É uma questão muito cultural, é muito cultural. Ao contrário dos salões e da estética e dos espaços que conseguem juntar-se em associações para representar o setor. Aliás, há várias associações que têm vindo a reivindicar a reabertura dos espaços. Essas sim representam muito bem os diversos setores da estética, das cobreras, das cobreras e tudo mais. Penso eu que sim, que representam bem. Mas daqui do lado dos distribuidores as coisas funcionam um bocadinho diferente. Digamos que é um mundo à parte. Mas sem dúvida, Cláudio, falta aqui unir esforços para que o setor do distribuidor esteja bem representado, porque ele também podia ajudar as outras associações a fazer, desculpe o termo, a fazer barulho para se poder reivindicar a abertura. E, portanto, respondendo à sua questão, não. Ao longo destes anos todos nunca me senti representado. Movimento-me, tento estar informado, junto às várias fontes que são possíveis de obter, e não me sinto representado. E creio que se houvesse realmente uma associação que representasse fortemente o setor dos distribuidores era positivo para todos, acho que todos tínhamos a ganhar. A nível dos nossos clientes, já existem realmente associações nesse sentido, talvez a nível da área sistética propriamente dita não haja ainda bem um setor que se dê destaque. Portanto, há ainda aqui muito por fazer nessa matéria, há sem dúvida. Sim, também acreditamos que sim, que há aqui um trabalho que ainda poderia ser um bocadinho mais desenvolvido nesta área das associações e da representatividade, que nesta altura de pandemia ficou aqui assim muito vincado, não é, a desunião do setor. Já tivemos aqui alguns convidados a falar sobre isso, mas eu acho que era aqui um tema que nós poderíamos refletir. E então, na área dos distribuidores, sim, andamos todos aqui a cuidar um bocadinho do nosso quintal, mas acabamos por não ter aqui um pensamento coletivo, não é? Sem dúvida. Portanto, tivemos este lockdown, não é? Este segundo lockdown. Como é que vocês reinventaram o vosso negócio? Houve alguma alteração? Porque vocês faziam a visita presencial aos vossos clientes, certo? Sim, sim, em alguns casos. Como estava a dizer no início à Cláudia, depois com a criação da plataforma Loja da Cera, nós neste momento há uma inversão, nós temos, sei lá, 80 e poucos porcentos de clientes online e o restante de venda mais presencial. Portanto, ao longo de 2012 para cá, quando vai fazer quase 10 anos, que as coisas se inverteram. E isso também dava pano para outra conversa sobre o que é a venda online e podemos ainda tocar nesse assunto hoje, se assim não achar. E, portanto, de facto a venda presencial ainda existe, fortemente na grande Lisboa, mas quase tudo neste momento acontece na venda online. Exato, vocês já estavam no online mesmo antes desta situação da pandemia, porque muitos negócios, a pandemia precipitou muitos negócios a passarem para o online, mas vocês já tinham essa estratégia, não é? E já estavam no online, completamente com as plataformas aptas a fazer essa venda? Sim, já estávamos, já estávamos, e eu posso dizer assim à Cláudia, de uma forma muito rápida, a plataforma online, o contato humano continuará sempre a fazer muita falta. Tem que haver, na parte do online, tem que haver sempre alguém, uma cara, uma voz, do outro lado, porque tudo isto está automatizado, o ser humano não está programado para isso, de forma nenhuma. Portanto, e daí que mesmo nós no online temos criado laços, porque sempre que cai um cliente novo, uma encomenda nova, há sempre um feedback da nossa parte, há uma voz, apresentámos, há clientes que depois chegam a um ponto e já não vão mais à loja online, pegam o telefone e ligam, pronto, já está. É um pouco por aí. A plataforma online tem, hoje em dia, um peso muito grande, na minha opinião, também por alguns erros do passado, entenda-se do setor. Eu digo isto muitas vezes, Cláudia. Por exemplo, quando foi a última crise financeira, houve um esforço muito grande por parte das empresas, todas, eu incluo nelas, de falar com o cliente, vender, vender, estamos em crise, precisamos vender. Ah, isto acontece que… e o que é que leva à criação do negócio online? Acontece porque, pronto, para já, infelizmente, falta muita preparação e informação às equipas de vendas que andam no terreno atualmente. Não estou a dizer que sejam todas generalizadas, mas há essas lacunas. E depois, a forte necessidade de vender, levou a que, por exemplo, um comercial nosso, às 11 da manhã, entrasse num espaço e a pessoa do lado de lá dissesse, são 11 da manhã, você é o quinto vendedor que aqui me entra. Portanto, isto cria o… Uma saturação, não é? Total. Logo à partida, um pressuposto que a coisa está abarrada ali, portanto, o vendedor fica completamente desarmado. O online tem a vantagem da pessoa, a seu tempo, sem a pressão, a presuação, fazem parte da venda, do vendedor ao alto com o cliente, portanto, à frente do computador, do telemóvel ou do tablet, vê os produtos que quer, gosta, tem dúvidas, telefona, manda um e-mail, manda uma mensagem. Portanto, há aqui um paradigma que há quem diga que o digital, que é o futuro, porque é o futuro do digital, porque nós hoje em dia estamos conectados, os nossos telefones são cada vez mais computadores portáteis do que outra coisa, as ligações da internet são gigantescas, vem agora aí o 5G, que vai dar uma velocidade de transmissão brutal. Mas não é só isso, é que há aqui uma falta de organização em termos de equipas de vendas, e a pressão de vender é tanta, que depois torna-se contraproducente, e as pessoas refugiam-se no online. Só que no online depois nós também não somos robôs, continuamos a ser pessoas que estão do outro lado do teclado, do outro lado do telefone, do outro lado da linha, e que temos que dar a cara, temos que falar, temos que conhecer o cliente. Quando eu digo, Cláudio, nós temos, os nossos clientes quando mandam um e-mail, ou fazem uma encomenda, ou telefonam, nós sabemos com quem estamos a falar. Independentemente de ser um cliente da loja online, isto é muito importante. O online tem grandes vantagens, porque depois também é o nosso catálogo que está exposto, tudo aqui que nós temos, mas não devemos deixar a coisa por aí, devemos ter outros cuidados. Voltando ao princípio da sua pergunta, sobre o que é que nós fizemos? Naturalmente nós ficámos um bocado braço atados, os nossos clientes estão fechados, não há propriamente, nós somos fiéis aos nossos princípios éticos, nós não vendemos ao público, portanto, digamos, se os nossos clientes estão fechados, nós também estamos um bocado parados, não é? Agora é claro que isso só não quer dizer nada. Portanto, temos clientes no estrangeiro, continuamos com a parte de transportação a trabalhar, e fomos reinventando algumas ações para criar, manter as pessoas ativas. Ainda ontem fizemos uma aula de limpeza de pele via Zoom, transmitida desde Barcelona. Há uns tempos atrás fizemos uma apresentação de uma linha cosmética nova, de rosto e corpo. Portanto, vamos criar nestas iniciativas, para já, porque as pessoas têm tempo para poder assistir e ir aprendendo qualquer coisa, há imensas pessoas estão a aproveitar este tempo para fazer formações online, para fazer workshop, para fazer tudo isso. É uma maneira de nós irmos apresentando algum trabalho e as pessoas irem preparando para quando houver a reabertura. Eu gostei daquela formação que eu fiz, gostei daquela linha que eu vi, gostei daquele workshop, vou tratar de preparar-me para quando isto abrir, apresentar isto como uma novidade ao meu cliente. Voltámos um bocadinho atrás da nossa conversa de há pouco, que quando reabrirmos, podemos ter aqui coisas muito giras e diferentes e usar às vezes o impacto da novidade para fidelizar o cliente daqui para a frente, sem ser aquela história de basearmos no preço. E, portanto, foi aquilo que nós fomos fazendo. Fomos fazendo estas iniciativas, portanto, fomos comunicando muito via redes sociais. É indissociável. Quem tem uma plataforma de vida online tem que trabalhar bastante bem as redes sociais, não integrar só a sua comunicação por essa via, há inúmeros canais de comunicação, tornados o mais pessoais possíveis. E, claro, o lockdown é complicado, é complicado, porque estamos com os nossos clientes fechados e, portanto, somos solidários com os nossos clientes, estamos aqui a aguentar o barco conforme nos é possível. Mas não paramos e não devemos parar. Assim como nós, distribuidores, vamos fazendo estas iniciativas, assim como vocês estão a fazer esta iniciativa magnífica, os nossos clientes também podem fazer isso. Façam uma tortura com os seus clientes. Façam um Teams, um Zoom, um Google Meeting. Meet. Pronto. Com os seus clientes, e pá, conversem, e pá, como é que estão? Isto são coisas que eu posso sugerir aos nossos clientes para fazer. Para que mantenham o seu cliente próximo, para dar força ao cliente, também está em casa fechada. Para que a cliente também possa ajudar a profissional, também está em casa fechada. Portanto, há muito para fazer nesta altura, dentro daquilo que nos é possível, naturalmente. O ideal era estarmos todos a trabalhar. Mas, assim, pronto, respondendo à pergunta da Cláudia, o que é que nós estamos a fazer no digital? Já estávamos, por esta estudial que eu disse. Durante o lockdown fomos descomunicando. Às vezes, utilizamos as nossas redes sociais, não só para dar força às pessoas, nem é para divulgar nada. É só, olha, é pá, força nisso, uma piada. Às vezes uma piada, um cartoon, funciona tão bem para desanuviar. E aos nossos clientes, como eu dizia no início da nossa conversa, alguns estarão a trabalhar. Não censuro, não critico, não julgo. Cada um sabe de si, e eu sou solidário com isso. Só peço que tenham cuidado, cuidem-se. Aos que não, peguem num computador, num telefone, façam umas iniciativas, comuniquem, façam uma tortúlia. Vamos falar, olha, o que é que gostavam de ver para o meu salão? Convidam ali 10, 15 pessoas e conversam ali uma horinha. São uma iniciativa super baratas e acabamos por estar a dar, neste espaço, neste interregno que estamos a sofrer, dar espaço a continuar a fidelizar o cliente. Isso é muito, muito importante. Exato. E também trocar aqui, é um ótimo momento, não é? Para nós nos reinventarmos também a nível dos serviços, conhecer melhor o nosso cliente, chegar mais próximo e até de readaptar uma estratégia que seja mais próxima do cliente. Muitas vezes com o ritmo do trabalho acabamos por ter as nossas políticas e vamos andando e acabamos por absorver pouco do nosso cliente. E esta paragem, se há ponto positivo que nós podemos retirar dele, é que podemos conhecer melhor o nosso cliente. E neste seguimento eu perguntava-lhe, existe diferença de um cliente pré-pandemia e pós-pandemia? O Nelson sente essa diferença? Ou acha que o cliente está igual, mas passou aqui por plataformas diferentes? O que é que acha do cliente pré-pandemia e o cliente ainda durante a pandemia? Porque ela ainda não acabou. Claro. Na minha opinião temos aqui vários momentos, várias fases do cliente. Temos que obrigatoriamente voltar um ano atrás e temos o cliente pré-pandemia assustado. Aliás, isto assustou-nos a todos, ainda hoje assusta. Se quisermos ainda colocar no rol as pessoas que infelizmente tiveram pessoalmente com a Covid, ou que podem ter perdido um ente querido, portanto temos que colocar também nesse papel. Portanto, e nós temos a primeira fase, a fase do pânico e do medo. Como dizia há pouco a Cláudia, havia de facto pessoas que tomaram a iniciativa de fechar o seu espaço. Porque havia um grande… não estávamos a navegar em mares completamente desconhecidos. Ainda hoje estamos, mas temos que reconhecer que há um ano atrás era um caminho total escuro. Portanto, a primeira fase do cliente da pandemia desde o início, a primeira fase é a fase do medo. E naturalmente há uma grande diferença deste cliente antes de sequer sonharmos o que era uma pandemia, não é? Portanto, há a diferença, respondendo claramente a essa pergunta, é abismal. Mas há uma diferença em estados. O primeiro estado foi o estado do médico, do médico, perdão, do medo. O medo do médico instalou-se e depois foi a fase da incerteza. Vamos fechar, o que é que vai acontecer, o que é que vai ser de nós. Os mídia, os mídia, pronto, também criaram aqui, na minha opinião, um medo generalizado, alguma confusão, alguma desinformação. Também temos que reconhecer que a nível mundial, a própria OMS hoje dizia uma coisa, amanhã dizia outra, isso acontecia também aqui em Portugal. Portanto, e a seguir à fase do medo, instalou-se a fase da confusão. Dá-se o início da reabertura a 4 de maio de 2020. A 4 de maio de 2020 há, como dizer-lhe, há um entusiasmo enorme, vamos voltar a abrir. Mas ao mesmo tempo há um grau de incerteza, porque quais eram as medidas, uns diziam as coisas, outros diziam as coisas. Começou-se a utilizar largamente os cobre-sapatos. Depois foi. Não havia uma razão aparente para aquela corrida aos cobre-sapatos. Nós somos muito pequenos nestas coisas. Foi um custo que muito se acrescentou para o exercício do espaço, que se calhar até era desnecessário. Mas pronto, não censuro. Mas isso foi o reflexo de muitas informações. Uns queriam cobre-sapatos, outros queriam luvas, viseiras. Havia aqui um rol de coisas que as pessoas depois falavam entre elas, que havia fóruns nas redes sociais, que diziam que aquilo era proibido, aquilo não era permitido, aquilo era obrigatório. E então, quer dizer, houve o entusiasmo e a confusão. E isto normalizou. Normalizou. Portanto, as pessoas interiorizaram as regras a seu jeito. Umas adaptaram-nas mais, outras adaptaram-nas menos. Mas o facto é que entramos numa normalidade. E posso dizer, Cláudio, que talvez ali para os meses de outubro, novembro, quase que se assentia, ao entrar num espaço, que eu entro em muitos, já se sentia uma normalidade. Sim, já havia rotinas, pessoas fartas das máscaras, naturalmente, se há com a máscara o dia todo. E pá, fosse-se o mal de ter ficado de máscara, mas não, infelizmente era muito grave. E portanto, nós, a fase seguinte foi a fase da normalidade. Nesta fase, comparado com o pré-pandemia, há uma diferença, que é, eu vou dizer aqui uma coisa que não gosto muito de dizer, mas é verdade. Se se pode tirar alguma coisa de positivo nesta questão pandémica, foi o reforço da ideia que tem que haver cuidados de higiene e limpeza nos espaços. Portanto, o reforço, não quero dizer que as pessoas não o vissem, há de facto, isto deve reforçar a ideia que é, é importante a parte de higiene no espaço, na limpeza e, por vezes, pequenos aspectos passavam a um lado e começam a dar muita importância. Portanto, esta é, para já, a primeira grande diferença entre o pré-pandemia e o pós-pandemia. Por último, tivemos esta última fase, que instala-se a preocupação porque os números dispararam, e depois a preocupação agrava-se, quase para o toque de desespero, quando se ouve falar num novo lockdown. Portanto, o pré-pandemia e o pós-pandemia, o pós-pandemia é constituído por várias fases de diferenciação, em que aquela... O pré-pandemia foi agora este mês de outubro, novembro, que já se vivia uma normalidade e agora estou curioso em ver o que é que vai acontecer, mas já é preciso que nos digam quando é que pode reabrir o setor. O reforço, a ideia de reforçar as medidas de higiene e limpeza é garantido, porque as pessoas vão continuar a ter esses cuidados, ainda bem que assim é. Acho que todos têm a ganhar com isso, gera confiança no cliente, gera confiança no setor, e é pena que não tenham tirado essa ilação a nível que nos governa, de que o nosso setor nunca foi um problema. E a prova está nos cuidados da limpeza e da higiene que os espaços têm. Esses são os grandes diferenças, Cláudia. Exato. Agora vamos ver o que é que nos reserva a reabertura e quando é que ela será. Pois, exato. Eu também acho que a data de abertura também vai mexer aqui muito com a perspectiva de como é que este setor vai reagir, porque aguentar até aqui, algumas empresas aguentaram, agora continuarmos nesta indecisão sem data para abrir pode ser um bocadinho perigoso. É aquilo que me ocorre dizer, mas vamos ver o que é que… Só acrescento aqui, uma coisa clara que também já se começa a falar e muito, e a mim preocupa muito o estado psicológico das pessoas. No seu todo, no seu todo, ainda mais porque eu tenho esta avaliação, pode ser um bocado simplista, mas não deixa ser aquilo que eu acho. Há três setores, falando em bom português, há três setores que estão a pagar a fada do confinamento. São eles restauração, cafetarias, restaurantes, snacks bar, são eles cabeleireiras estéticas, espaços e defesos, e são eles o pronto a vestir. Se formos analisar e olharmos à nossa volta, quase tudo está a trabalhar de uma outra maneira. E, portanto, isso a nível do psicológico das pessoas, também, agora voltando-nos para os nossos clientes e para o setor. Isto também me preocupa, porque nestas pessoas já há saturação, há cansaço, já há desmotivação, já falta força anímica, porque as despesas continuam a cair. Portanto, a parte psicológica também preocupa-me um pouco. Ainda mais, como a Cláudia dizia bem, é a indefinição, porque neste momento nós não sabemos ainda o que é que nos espera. Exato, sim. Também é uma realidade que nós também começamos a perceber-nos. Este efeito psicológico depois nos negócios, este embate psicológico que vamos ter, porque nós falámos um bocadinho de, assim, superficial, mas eu até convidava o Nelson, porque eu percebo que conhece bem o setor e conhece bem a área, que é um bocadinho esta desinformação e estes apoios do Estado que depois desmotivam também os profissionais, porque agora há apoio, mas quando vamos recorrer é preciso o X, Y, Z. Há moratórias, mas algumas coisas não há moratórias, para umas coisas que as pessoas continuam a pagar as rendas do espaço, isto também acaba por psicologicamente ser um grande abalo, não é? Para depois reabrir, quer dizer, dentro da confusão, não é? Há estes embates que depois, a nível psicológico, vão impactar muito os negócios quando eles abrirem. Sim, claro, claro. É claro, eu posso agarrar neste exemplo que eu sinceramente queria até alguma revolta. No que respeita aos apoios às rendas, o apoio às rendas, no primeiro confinamento, criou-se uma espécie de querência em que durante um, dois, três meses, já não me recordo muito bem, o inclino não pagaria a renda, mas depois iria diluir em dozeavos os meses que não pagou ao longo do ano. Portanto, é uma forma de ajudar, facilitar e tudo mais. Neste segundo confinamento não há qualquer regra de carência. Portanto, em contrapartida, o Estado cria o apoio à renda. Se nós pegamos na lei e formos ver, é inconcebível que o apoio à renda não seja elegível para quem não tem empregados. Nós sabemos muito bem que este setor passa muito pelo autoemprego e, portanto, se é um autoemprego, eu sou uma cabareira, sou uma esteticista, vi um espaço, é meu, não trabalho aqui mais ninguém. Como não tenho funcionários à conta, eu não tenho direito ao apoio à renda. Ou seja, e eu não consigo discernir qual é a diferença de apoiar alguém que não tem funcionários, aliás, é de louvar que aquela pessoa criou o seu autoemprego, e uma pessoa que tenha funcionários a cargo, então esse sim tem direito a apoio à renda. Isto é daquelas coisas que eu já falei com várias pessoas de vários setores de atividade, não só o nosso, mesmo no nível de técnicos oficiais de contínuo, não se consegue compreender muito bem. O programa Apoiar, é para esquecer, o programa Apoiar já não tem verba, a verba do programa Apoiar foi gasta, aguardámos por medidas novas para 2021, e no que respeita aos apoios para os sócios-gerentes, para quem está em sociedade por cotas, e existe qualquer coisa nesse sentido, a nível da segurança social, creio eu, e aí é conveniente de todos que se informem junto às suas técnicas oficiais de conta, para saber como poder esse apoio. E tirando isto não temos muito mais, tirando isto não temos muito mais. o que dificulta muito a tarefa daqui para a frente, depois deste tempo todo. Os senhorios. Às vezes, portanto, há uma imagem do senhorio, mas o senhorio é uma pessoa que tem um investimento, como a Cláudia tem o seu negócio, eu tenho o meu, é o investimento que aqui está. Portanto, aquela fonte de receita é o rendimento com que a pessoa vive. Às vezes há pessoas que nem têm outra fonte de rendimento. Portanto, também não é muito fácil abdicar daquele rendimento, porque depois também o IMI vem agora para pagar no mês de Abril e os senhorios também precisam do rendimento para fazer, para viver. Portanto, assim como nós precisamos ter a nossa porta aberta para viver, há senhorios que aquele imóvel é a sua fonte de receita. Portanto, também não podemos dizer, ah, os senhorios têm que sair desta equação. Não, eles não podem sair desta equação. Mas há, felizmente, muitos que estão a ajudar, pronto, facilitando ali ou o pagamento, ou facilitando um mês ou dois. Porque, verdade seja dita, Cláudia, quando tudo isto passar, vamos entrar numa fase diferente, que será uma crise financeira e económica severa. E o que não vão faltar aí são lojas vazias. Portanto, é bom que os senhorios também vejam esta perspetiva, que podem, se não pagar, pode sair, mas depois se calhar não vai ser fácil dialogar aquele espaço outra vez. Se calhar aqui uma mão tem que lavar a outra. É que tem que ser, tem que ser cumprir parte a parte. O senhorio cumprir connosco, e connosco entende o setor, e o setor cumprir com o senhorio. E confessarem, e confessarem, entremos. É, eu acho que vamos passar aqui por uma fase em que realmente tem que haver aqui cooperação e apoio. E, pronto, passando aqui a ligeireza do discurso, mas já é deixar de cuidar do nosso quintal, não é? E começar a abrir aqui um bocadinho as perspetivas. E, por acaso, eu também vi que, não sei se é dividido ou não, mas que os imóveis vão baixar muito agora nestes próximos meses. E isto realmente é preocupante para toda a gente e quem tem negócios. Eu acho que temos aqui que olhar para as duas partes e, pronto, esperar aqui que também o Estado nos dê aqui uma luz. Porque até agora não estamos assim, pronto, muito apoiados. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Vamos ver, vamos ver. Exato. Mas, pronto, pondo isto tudo, Nelson, qual é o futuro da manicure? O que é que perspectiva da manicure, da estética dos negócios desta área, deste setor? O que é que perspectiva para o futuro? O que é que acha que vai mudar? Ou não vai mudar nada quando a pandemia, quando a pandemia, não, quando o lockdown acabar, as pessoas vão querer voltar para os salões? Como é que vê aqui esta reabertura? Ao fim e a cabo, já tocámos um pouco sobre isto ao longo desta conversa. É assim, vamos ter um pico. Isso é a primeira constatação que vai haver é, logo que a reabertura seja anunciada, as agendas vão começar a ser preenchidas. Pronto. E, se calhar, durante uns 15 dias, aquelas agendas vão estar a arrebentar pelas costuras. O desafio será depois desse pico, né? Depois desse pico. O setor é um setor altamente implementado no mercado. Ele sofreu uma estratégia de penetração de duas décadas para cá, três décadas, em que era uma coisa muito elitista, só para algumas, ao alcance de algumas pessoas, e ele foi penetrando no mercado e, hoje em dia, está implementado. Eu vou fazer aqui uma comparação que muitos me dizem, mas que exemplificam um pouco aquilo que é o setor. Olhando há uns anos atrás, isto e o nosso setor é um pouco como os telemóveis, porque, se todos se recordarem bem, os telemóveis eram uma coisa muito elitista, estavam ao alcance só de meia dúzia de pessoas, e começou a oferecer uma estratégia de penetração no mercado. E, hoje em dia, chega a um ponto passado de 30 anos que é um acessório obrigatório quase para todos nós. Aliás, já não somos gente se não tivéssemos um telemóvel. Sim, até o Estado já nos notifica por telemóvel. Pronto. E, portanto, o setor da estética tem um paralelismo com esta questão que eu referi. E, nós temos que ver com isto, claro, toda a vida houve cabeleireiros e tudo mais, aquele cabeleirezinho do bairro, toda a vida houve isso. Agora, a massificação, na parte da estética, do cuidado das unhas, do cuidado do rosto, do cuidado do corpo, já é um pouco diferente. Isso aí foi penetrando no mercado, foi-se massificando e tornou-se geralmente muito acessível. Aconteceu com inúmeras tecnologias também. Aconteceu, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Acontece muito com os lasers e os lasers de udo e tudo mais. Tinha um preço quando apareceu no mercado e depois foram baixando por aí fora. Sobretudo estratégias de penetração no mercado. Acontece assim, em tudo, quase que em tudo na vida. E, portanto, isto para dizer que é um setor altamente implementado na sociedade. Já é difícil encontrar um consumidor que não faça a sua manicure, que não faça a sua depilação, que não tenha cuidado com o corpo, com o rosto. Embora, nestas duas últimas matérias, o rosto perder um bocado de terreno, na minha perspectiva, na nossa perspectiva, por um fenómeno que é o fenómeno da maquilhagem. E eu aproveito para deixar aqui esta mensagem. A maquilhagem não é cuidar o rosto. São duas coisas indissociáveis. Nós temos que fazer o cuidado do rosto e temos que continuar a fazer a maquilhagem. Não é muito correto pensar que a maquilhagem tapa tudo. E depois são erros que se pagam no futuro, sobretudo as pelas mais jovens, que estão saturadas se foram. Então, depois, quando queremos fazer um cuidado do rosto, já é tarde demais. Portanto, aproveito para fazer aqui este parêntese. Maquilhagem não é tratamento do rosto. Tratamento do rosto está a ser posto um pouco de parte, de uns anos, esta parte. O cuidado do corpo é muito sazonal. Quando aparece o verão, vai tudo a correr para a esteticista. Os senhores também, nós os homens também já o fazemos, não é? E, portanto, o setor está altamente implementado e acredito que tem, sobrevive a isto, sobrevive a isto. Infelizmente, alguma coisa cairá, porque, pronto, isto foi um, pode-se dizer, eu acho que são dois anos perdidos quase, das nossas vidas. Foi um golpe forte aqui na área, neste setor, sim. Como qualquer crise tem sempre estas consequências, quando reabrirmos, e como se costuma dizer, temos enterrar os mortos e cuidar os vivos, não é? E cuidar os vivos. E os vivos, que é aquilo que nos importa, é voltar um pouco aquilo que estávamos a falar atrás. É repensar muito bem o que é que vamos fazer, tentar inovar, tentar fertilizar o cliente para aquilo que se é, para as suas capacidades, para as suas armas, não ir atrás de uma estratégia de preços. Porque essa, mais dia menos dia, poderá correr mal. E, portanto, o futuro está garantido, está garantido na medida em que isto é um setor amplamente realizado na sociedade. Se o DDDs houvesse, já temos o cliente masculino, por exemplo, também a usar muito o serviço de estética, de forma já regular e completamente normal. Se há uns anos, 10, 15 anos atrás, ainda era visto um bocado, ok, não me sinto confortável, hoje em dia já não. Em conversas entre amigos, já foi a esteticista, fui a fazer isto e, portanto, já é uma coisa muito realizada. Mas o futuro é risonho. Falta muito planeamento, nas bases em que eu acabei de dizer, da qualidade de serviço, da fidelização do cliente, da inovação. E faltava, talvez, um pouco mais de representação do setor. De vários setores mais representados, um pouquinho, isto que nós estamos falando está tudo interligado. É verdade, está tudo interligado. Sim, eu ia também falar sobre isso, mas também acabámos por tocar nesses pontos, que eram os desafios, não é, que este setor enfrenta, mas é um bocadinho esses que falávamos. É o da formação, é o da estratégia, é o do pensar no cliente como fidelização e pensar no negócio numa forma de rentabilização e não de, digamos, ataque por preço. É muito à volta destes temas que eu acho que são muito importantes nesta fase, não é? Porque estamos todos aqui a repensar os nossos negócios e a pensar como é que nós vamos encarar este futuro, não é? É, eu aqui, claro, desculpe interromper, eu acrescentava aqui uma coisa que também era importante e que me toca muito a mim como distribuidor. Por vezes, por vezes, nós como humanos procuramos sempre os caminhos mais fáceis, não é? E por vezes nós procuramos, epá, eu não quero ter muito trabalho, prefiro procurar um distribuidor que tenha tudo. Epá, assim eu só faço compras naquele sítio e, epá, não me preocupo com mais nada. Eu, às vezes, acredito que não é a melhor estratégia, porque todos nós temos sempre coisas diferentes que ofereceram e que, por exemplo, na loja da cera podem encontrar, como eu dizia no início da nossa conversa, soluções de depilação altamente inovadoras, diferenciadoras, com relação a preço e qualidade muito boas. Se calhar o meu colega de lado pode ter uma solução a nível de equipamentos que eu não tenho, outro pode ter uma solução a nível de manicure, por exemplo, nós de loja da cera, conforme dizia no início da conversa, especializamos muito na área de depilação, embora tenhamos tudo um pouco também na nossa oferta, mas o nosso forte, qualquer dúvida que haja, nós temos a obrigação de saber responder e é assim que a loja da cera trabalha, mas, por exemplo, a nível de manicure pode haver um colega, um distribuidor que seja muito bom naquela área, portanto, tocando na questão dos desafios, às vezes a tentação de ir a procurar um distribuidor, epá, eu vou aqui comprar ali porque tem tudo. Ok, eu percebo, é fácil, eu às vezes vou ao supermercado e se calhar há um produto que eu compro melhor numa outra superfície comercial, mas como já que aqui estou, levo já daqui, não gosto tanto, mas levo. Isto para o meu consumo em casa. Agora, quando se trata de prestar um serviço e dar o meu melhor para prestar esse serviço, não sei se essa será a melhor ideia. Isto é um desafio que eu faço às pessoas. Pesquisem, vão, procuram, vejam onde é que cada um de nós tem os seus pontos fortes, o que é que podemos oferecer, que seja completamente diferente de outros lados. Portanto, acho que é uma excelente ideia. Exato, e este lockdown também se serviu para alguma coisa, acho que é para isso, não é? Para nós conhecermos melhor o nosso setor, conhecer melhor os players e especializar-nos mais a este setor, que passa muito por aí, por conhecermos quem é que oferece a melhor solução e também passa também um bocadinho pela formação. Já falámos aqui, mas eu acho que também era muito importante nós termos mais formação nestas áreas, até porque, como falávamos, há salões e centros que é de uma pessoa só, não é? E a pessoa tem que acabar por ter um conhecimento alargado do que é o negócio, do que é a manicure, do que é a estética, e eu acho que a formação seria aqui um ponto essencial. Que também a Loja da Cera faz a sua parte, não é? Aqui com as vossas sessões que vocês já falaram. Sim, sim. Mas, Cláudia, mas eu aqui ainda vou mais longe. Nós, às vezes, quando falamos em formação, as pessoas associam a formação na área, na área dos cabelos, na área das unhas, na área dos equipamentos. Mas há formações que nos passam muito ao lado. Não é que a gente as faça, já temos alguns esforços e estamos a fazer algumas coisas nesse sentido. Mas, fazemos lá um pouco no dia-a-dia com os nossos clientes. Nós precisamos também que as pessoas cuidem de se formar na área comercial, na gestão do tempo, na gestão de reclamações. Portanto, que se formem também na área das novas tecnologias, como Instagram, Facebook, Youtube. Portanto, quando se fala em formação, por vezes, ah, a formação só se pensa nesta área, na área técnica propriamente dita. Mas o negócio, e como a Cláudia dizia bem, não há autoemprego, se nós somos a nossa entidade patronal, tudo passa por nós. Não temos ninguém que nos faça um live, não temos ninguém que nos faça um post no Facebook. Portanto, não tem ninguém que me vá fazer este tanto do tempo. Portanto, quando se fala em formação, as pessoas também têm que ter em conta que a formação passe também pelas áreas inerentes ao seu negócio. Novas tecnologias, formação comercial, gestão do tempo, gestão de reclamações. E há inúmeras entidades no país que, até com programas cofinanciados, fazem formações. Hoje em dia, com o lockdown, e esta tendência das videoconferências irá ficar no ano dos tempos, até posso fazer uns workshops sobre este tipo de áreas de trabalho, para melhorar e incrementar mais valias no meu negócio. A formação não é só técnica, é também nas áreas inerentes ao negócio. Sim, sim, era nesse ponto mesmo que eu queria tocar, porque um negócio não é só apresentar um bom serviço, um bom resultado final. Há toda uma envolvente, não é? Tanto na abordagem com o cliente, nas redes sociais, portanto, toda esta componente, eu acho que precisa muito de formação e de atualização. E pronto, se este tempo serviu para alguma coisa, esperamos que tenha sido para essas áreas. Nelson, nós viajámos o tempo. Para mim, passaram 10 minutos, mas aqui o meu relógio diz que passou uma hora. Uma hora, uma hora. Mas eu acho que isto foi fantástico. Acabámos aqui por falar até de muitos tópicos super interessantes que acabam por tocar nestas áreas e com a sua experiência. Acabámos por trazer aqui muitos pontos positivos. Eu não sei se ficou alguma coisa por dizer, se quer acrescentar aqui algum tema ou alguma dica ou deixar alguma mensagem aqui também para quem nos ouve, que eu acho que tudo hoje em dia é uma ajuda, não é? É, claro, eu posso dizer que é assim, o tempo voa, é claro que assim, isso às vezes também não depende da experiência e também depende do orador. Eu, por natureza, sou uma pessoa que gosto muito de falar e passar todas as minhas ideias, porque às vezes há pessoas que têm uma maneira de estar na vida que é aquilo que eu sei guardo para mim. Eu gosto muito de partilhar com todas as pessoas, por isso é que eu dizia que nós temos conversas com os nossos clientes, damos sugestões, damos ideias, damos uma série de coisas. Nada se resume só ao nosso negócio. Eu começava a dizer, a Loja da Cera é uma plataforma que é uma empresa constituída por pessoas e, portanto, não é uma coisa impalpável, é uma coisa que está cá, constituída por pessoas, com soluções muito interessantes no âmbito da depilação e não só, mas isso não significa que tudo se resume a falar só sobre o negócio. Portanto, acho que devemos ter uma perspectiva de tudo aquilo que rodeia o setor e, portanto, não é só a experiência que fala, é também, eu gosto de conversar e transmitir as ideias e não se estingi-las só àquilo que é o trivial do negócio, por isso é que temos esta perspectiva de ver. Dizer-lhe que tocámos em inúmeros assuntos, isto estava às outras tertúlias, quando quiser, terei todo gosto em participar delas. Por mim também. E a única mensagem que se pode deixar aqui assim é dar muito ânimo para as pessoas daqui para a frente, esperar que prontamente nos digam quando é que podemos trabalhar em normalidade, até lá cuidem-se. E isto, eu a dizer que, sinceramente, não censuro quem vai fazendo alguma coisa, não sei tudo, nem critico, só peço que se cuidem. E, portanto, e muito ânimo. E, sobretudo, daqui para a frente, muita criatividade. Muita criatividade para abraçar o pós-confinamento. Não cair na tentação, eu falo de bater nesta tónica, Cláudia, mas eu faço parte do meu discurso, não cair na tentação de criar uma política de preço só. Não, muita criatividade, vamos fechar pela ideia, vamos procurar coisas diferentes, inovadoras, e são essas que fidelizam os clientes. Não é só o preço, porque se a gente fidelizar um cliente pelo preço, amanhã aparecerá alguém com um preço diferente e isso acaba por cair. Portanto, é ânimo, cuidai-vos e muita criatividade daqui para a frente, claro. É o que eu aconselho a todos aqueles que nos acompanharam. E pronto, e dizer-lhe que realmente o tempo voou, mas quando fizeram outra tortúlia, toca-se para isso. Com certeza vamos fazer mais, porque foi realmente muito esclarecedor e eu acho que aqui também para os pequenos negócios acaba por ser muito importante nesta fase nós percebermos como é que o mercado está, não é? Até para nós percebermos que há ajuda, que nós estamos aqui numa interajuda e realmente este espaço serve exatamente para isso, para nos unirmos um bocadinho mais. Também só é possível com pessoas como o Nelson, não é? Que se juntam a esta iniciativa e que vêm aqui rentabilizar o seu tempo, porque eu não vou dizer perder o seu tempo. Não, não, não. Nunca, nunca, nunca. E desde já eu agradeço, realmente foi um privilégio termos aqui o Nelson, porque nos trouxe aqui uma perspectiva muito real. A todos os que nos acompanharam, o nosso obrigado. Se quiserem deixar também algumas mensagens, nós vamos deixar o vídeo gravado. Portanto, podem colocar aqui algumas mensagens, porque poderá vir outro direto aqui com o Nelson e depois trazendo estas questões aqui a uma nova conversa. Claro que sim, Cláudia. Olha, obrigado. De uma vez mais, felicitar a iniciativa da Brascare, porque é de louvar e acho que é muito útil para todos. E muito obrigado àqueles que nos acompanharam também. E como eu digo, quando quiser, terei todo o prazer em poder compartilhar consigo um outro tema qualquer. O prazer foi nosso. Muito obrigada. E até uma próxima. Até uma próxima, Cláudia. Cuide-se, tudo bom. Obrigado. Igualmente.